Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos descobrir a cavalaria do 67 Piratão Isso aqui é o 67 com curso ilimitado, ilimitado, e essa placa aqui? Essa placa é diferenciada, é por isso que ele ganhou o Rick da 790 Então como vocês viram aí num vídeo que a gente fez um teste das duas motos, ele manobrou o Nego Bala, o Nego Bala tava no 190 Mas a galera viu que o 190 corre mais, tá mais acertado no momento, né? E agora é a verdade, isso aí é só mudar mais cavalaria aí, qual que vai ser a lógica disso? Aí vai ser uma prova que cavalaria não tem nada a ver com prática, né? E se der menos? Aí vai falar tipo, não, realmente perdeu porque, né? Vamos ver então o que vai dar, porque a prática não é a mesma coisa que a teoria É, eu não estou com mais torque, um torque maior, a probabilidade de ele ganhar é maior, entendeu? Mas porém pode ter mais cavalaria, mas se tiver menos torque... Não adianta nada, né? Não adianta nada Mas você pilota nas duas motos, você andou nas duas motos, qual a diferença de uma pra outra? O que tem de diferença nenhuma, o que tem de diferença na outra? Ah, primeiramente aqui, logo de cara é peso, né? Peso, a minha moto é mais leve Ali é um pouco mais leve, não é muita coisa, mas o quadro já ajuda ali A bengala é mais levinha, a moto é rebaixada O pneu é mais fino e tal E outro, o 190 ali é um motor um pouco mais acertado, né, mano? Questão de cabeçote, comando, é um pouco mais acertado E essa moto aqui, moto pesada Tipo assim, esse motor foi feito meio que limitado, porque ele vai andar dia a dia, né, mano? Isso aí, galera, esse motor aqui foi um motor feito pra andar dia a dia, é que é um motor de corrida, né? A moto fica parada, só usa quando tem alguma coisa marcada Por enquanto tá bem quieto, né? Tá Ninguém tá mais chamando nada Por quê, será? O que tá acontecendo? Ah, alguns andou perdendo aí, né? Cadê os 190 bons que tem espalhado pelo Brasil? Cadê os 190 de bololô aí? Oi, você ficou sabendo de uma coisa? Você ficou sabendo de uma coisa? Sei nada Teve um cara que queria correr com nós no Alco, mano Ah, tá, fiquei sabendo disso aí Fiquei Eu não sei qual que é a conversa, não sei, os caras estavam num grupo lá Aí parece que quando a gente foi lá no Leo 0990 A gente chegou, a gente foi com a moto, o jeito que tá aqui No combustível E com a transmissão que tá aqui A gente chegou lá e já soltou a moto A gente não testou a moto nem nada Tipo, a gente não regulou o cabrador, a gente não mexeu em transmissão Então, tipo assim, aí não sei que comentário, não sei o que aconteceu Só sei que o cara, um cara lá Falou que se a gente fosse do jeito que foi lá com o Leo 0990 Se sair com a moto daqui, chegar lá e soltar a moto sem mexer em transmissão e cabrador Ele corre no Alco com nós Fechou, demorou Eu vou falar uma coisa, já que ele quer provar Ele quer provar alguma coisa Vamos deixar ele provar, entendeu? Só que ele vai provar do mesmo jeito que o Leo quis provar, entendeu? Vamos soltar lá com 12 km, a pista que ele quiser Porém, eu desafio ele a montar o mesmo motor que o Leo tinha É 4mm com um pinto de 2 Aí pode ter uns 12 km Pode ir do que ele quiser Lembrando, no dia que nós fomos pra lá, Rick Nós tava sem nitrometano É só metanol, né? Só metanol, entendeu? Mas ele quer do jeito que a moto tá aqui É do jeito que a moto tá aqui Você chegar a moto do jeito que tá aqui Acelerar a moto assim, ó Sem mexer em transmissão Sem colocar uma chave no carburador Ele acelera quando é no álcool Demorou, demorou Mas ele não falou a configuração que é a moto dele Mas eu acho que é um 190 É, então, né? Aí, tipo assim, aí ele já não tá provando mais nada Ele tá desacreditando do nosso motor Foi uma conversa que veio, né? Ou seja, a pessoa, o preparador que quer acelerar com a moto ruim Pra mim, ele não serve pra nada, mano Porque o certo, o cara tinha que falar assim Mano, tem uma moto boa, o cara tem que vir no combustível É, tipo assim, tem que dar a opção do cara acertar a moto, tudo Essa historinha do cara chegar lá e falar assim, ó Acelera o título que tá pra mexer que nem o que eu fiz Ele quer, tipo assim, ou que a nossa moto não corre Pra ele poder ganhar e depois tirar sarro, entendeu? Ou ele quer, tipo assim, que a moto quebra É um dos dois, mano Ele quer que o motor não venha o que vem É isso aí Pra poder ganhar e ter médio Mas no caso do Léo mesmo, ele queria que a moto quebrasse Exatamente E, por azar dele, não quebrou Nossa, mano Eu fumei E tá aqui o 190 Se ele quiser, igual eu falei nos grupos aí Eu acelero esse 190 contra 70 milímetros dele Na hora que ele quiser É só ele aceitar Mas até agora não se pronunciou Então a moto tá aqui Então o menino aí do álcool aí É, tem que ver, né Se a moto tá um 190 Saber onde ele mora Que eu nem sei Não sei quem é Não sei onde mora Porque vieram conversas Vieram uns áudios pra mim Não sei quem é Não sei onde ele mora Não sei que moto tem Que motor tem Exatamente Só fiquei sabendo a conversa do álcool Mas se for um 190 Eu aceito o desafio Mas só o duque aí vai ver Se o cara é lá do Lá da Paraíba, mano Aí como que ele vai lá Andar dois mil quilômetros Ou é lá Aí sai fora Aí não dá Então se for assim Tipo assim Acho que até uns 400 quilômetros Dá pra nós ir Se for até uns 400 quilômetros Eu aceito o desafio Daqui 400 quilômetros Eu levo a moto A nossa moto é que tá Desde a carreta e acelero Com ele no álcool Exatamente E a nossa moto é que tá E abre o motor pra mostrar Que é um 190 Tanto dele como o nosso É, eu vou falar a verdade aqui, mano Eu não sei qual que é a finalidade Dessa pessoa, mano Não sei, mas Eu acho que ele tá achando Que a nossa moto Só corre na nossa Só corre aqui Que chega lá onde ele acelera A moto não vai correr Eu vou falar pro senhor É, é o tal É o famoso paga pra ver É, na realidade Nós não deveríamos nem aceitar Um negócio desse É, que é loucura, né Porque o cara tá de atiração, mano Tem maldade Certo E tipo assim Mas se o cara quiser acelerar com nós Pode vir Pode vir no nitro Metanol Mano Cê num 190 Cê num pistãozinho 64,5 ali Não, até 65,5 Que é um milímetro aceitável Nossa, um é 64,5, mano E força, mano E vem forte Porque o motor aqui corre, viu Pode trazer, né Pode trazer O segredo aqui Sabe o que que é, Rick? Hum O segredo aqui, ó É o que? É o pistão É o pistão? Minha quatro e mil Ah, entendi É o pistãozinho, meu segredo O segredo é o pistãozinhozinho E outra coisa Eu falei Eu mandei um áudio pro rapaz Que caminou os áudios dele pra mim Eu falei Tipo assim Eu aceito a proposta Pra andar Tipo assim Não sei Tipo assim Vamos supor que ele morre Por 400 quilômetros Pra fazer tudo isso Só que ele tem que pagar Minha viagem Se eu ganhar É, ué Porque, mano Eu vou sair daqui Porque você vai com o cara no álcool A gente vai pôr a nossa moto Na pista Sem regular nada Não, se é uma pessoa Tipo assim Que nem os caras de ponta O Miller Tipo assim O Félix, né Tal Os caras de ponta 300 Todos esses meninos aí Mano, eu ficava com o pé atrás, né, mano Né, se um cara desse tipo Vai no álcool É, mano Eu falo, mano Sei lá, né, mano Agora eu nunca vi o cara na vida, mano Também nem sei quem que é Os caras do grupo falou Que nem sabe quem é Nem os caras do grupo Sabe quem é Você entendeu? Mas, da mesma forma Eu não tô desmerecendo a pessoa Você entendeu? Não tô desmerecendo Mas Ele tá vendo que a moto tá correndo É uma pessoa que não tem nome, mano E tá desacreditando, mano E outra coisa Todo mundo sabe Que a gente revelou a moto A moto dá 200 por hora É o que a gente quis revelar Exatamente Então o cara já sabe Que a moto dá 200 por hora Então o cara E no álcool, neguinho Ele sabe, tipo assim Que ele tem que estar com a moto no álcool Que dá mais de 200 por hora Porque ele não sabe Quanto a nossa moto dá Exatamente Então a nossa moto pode dar 10 a mais Que a gente mostrou 20 a mais A Nona não sabe Só que ele não tá contando com isso Às vezes ele tem uma moto Que dá 190 por hora Ele tá contando com o quê? Que a nossa moto chega lá e não corre É isso aí Mas então Fim de papo Vamos passar essa moto aqui E vejo a cavalaria dela aí Marcha! Pode ser terceira? Terceira, é isso mesmo Pra não cria muito o motor Nossa, aqui dá mesmo, ó Primeira partida Tá na verdade Tá boa Rapaziada, olha o gráfico da moto Mais bonito que o gráfico de 190 Viu, nego, bala? Vou falar feio Que eu não deixei ele girar Olha aqui, mano Olha o jeito que a moto rende, ó Ela vem aqui rendendo, doido, ó Mano, a moto só ganha Não perde nada E a cavalaria? Deu mais que eu ganhei com 190, será? Ah... Eu acho que não Mostra aí, mostra aí pra galera É que eu não deixei ele girar tudo Deixar ele girar tudo Acho que beliz, ganhou um a mais Mano, a moto tem uma cavalaria boa O 67zinho aqui tem uma cavalaria boa, rapaziada, ó 28 cavalos no top aqui, ó Nossa moto deu 31 cavalos Aqui deu 28 A motinha rende bem, mano A motinha é boa, viu? 190, igual o neguinho falou Tem um pouco mais de acerto, né, nego, bala? É, com a medida em final mantém o torque, né? É, isso aí Ó, deixa eu falar um negócio aqui Se eu consigo comparar os dois gráficos aqui Do 190 190 e o dela Ninguém ia pôr os dois gráficos aqui, rapaziada Vamos ver Rapaziada, olha os gráficos, ó Ficou um gráfico longe do outro Por causa da diferença de relação Que uma moto tá usando pra outra, tá? Esse gráfico laranjado é o nosso 190, ó Olha como que ele rende, rende Teve um buraco aqui no meio aqui Não sei porque aconteceu esse buraco Mais filé E aqui o do Do 67 Aqui, ó Esse é o do 190 Esse é o do 67, ó Tá, mostra Mostra as cavalarias, neguinho Olha aqui, rapaziada Que top Aí, ó Então, nossa moto 31 cavalos Como vocês viram aí no último vídeo 31.4 Mas a gente manteve o 31 E aqui O pico máximo Foi de 28 cavalos Só que a nossa moto Já vem cavalaria mais cedo, né, neguinho? Vem mais cedo Nossa moto vem cavalaria mais cedo O 190 vem cavalaria mais cedo O 67 Ele vem cavalaria mais lá pro fim, ó Acho que tá bem mais longa a relação também, neguinho Tá vendo? Veio 28 cavalos aqui mais pro fim E nossa moto já veio os 28 cavalos, ó E eu segurei mesmo No meio do gráfico O 190 você segurou Ah, por isso que também dá essa diferença de gráfico aqui, tá, rapaziada? Porque aqui o neguinho esticou um pouco mais, ó E o gráfico vai mais longe Aqui o neguinho tirou a mão antes, tá ligado? Nossa, ela tirou a mão antes Mais filé do boi, mano É isso mesmo, neguinho As motos, ó, a mota é top, mano Tipo assim É moto pra vir brigada, né? É Mas, tipo assim É 28 cavalos aqui Depende do piloto que tiver nessa moto aqui E o piloto estiver lá Você consegue ganhar com essa moto azul aqui É, se o cara não pilotar legal lá Toma Mesmo com a moto aí, menos cavalo É porque, tipo aqui, ó Aqui é um 67 piratão Aqui é um 190 piratão Só que a cilindrada é praticamente a mesma É a mesma coisa Essa moto, se eu não me engano, dá uma ou duas cilindradas de diferença A mais Vou falar pra você, Henrique Hoje, né? Com a experiência que nós tá É difícil perder com uma moto mais forte É difícil, né? Mas, vamos supor, com duas motos iguais Tem várias, vários jeitos de manobrar É Se tiver duas motos iguais Tem várias jeitos de manobrar Então, é bem difícil, mano O cara que ganhar tem que tirar o mérito Né? Então é isso aí, rapaziada Não pode tirar o mérito O cara que ganhar só tirar o mérito do cara Tem que dar o mérito pro cara, mano Então, rapaziada 190 aqui 31 cavalo E o 67 28 cavalo Lembrando, as motos estão no mesmo combustível Só que essa moto tem mais acerto A moto tem mais cabeçote Tem mais comando Igual eu falei, igual o Nego Bala falou Essa moto foi um montado pra correr Uma moto de corrida Exatamente Essa moto foi montada pra andar na rua dia a dia E acende farol, freio, tudo Ah, tem isso também, Neguinho Ainda bem que você lembrou Essa moto aqui, rapaziada Não tem estator Qual que é a prova disso? É que ele olha no chão, tá vendo? É Não sei, mas acho que é do neutro Tá vazando do neutro ali, né? É, do sensor do neutro É, tá vazando do sensor do neutro Mas, o Neguinho lembrou agora Essa moto anda com peso de volante diferenciado É isso, mano E não tem estator A moto só tem o chicote pra dar faísca, mano Alimentar a bateria ali e a faísca Essa moto, ela tem estator Acende farol Acende tudo É uma moto de rua, mano Uma moto de rua Então, querendo ou não Eu acho que perde aí Um, dois cavalos Acho que tem uma diferença, Neguinho E de baixa também, viu, Henrique? Né? Até por causa dali do gráfico Uhum O motor gira muito mais Só que essa moto, a gente fazia ela pra corrida Dar uma tensão no carburador Fazia um encontramento de comando Pro cara correr mesmo Eu acho que essa moto Dá mais cavaleira que essa Ah, mas por causa dali, né? Eu acho que vem na casa De uns 32, 103 cavalos Essa moto aqui Se nós dar uma tensão nela mesmo Montar ela pra corrida mesmo, né? É Que o pistão é maior Top, né? Eu acho que nós devia É, apesar que a moto tá correndo Não se mexe É, não precisa mexer, né? Mas Se não é E o pistão 65,5 Eu gostaria 65,5 É esperar colar Mas quiser ir colar Enquanto não colar Vai ficar aí Então é isso aí, rapaziada Ó E mais uma vez lembrando Que neste sábado agora Inauguração da Autogiro Motor Race Todas essas motos Vão estar lá na disposição, mano Ó Então Vai estar esse 67 aqui Provavelmente Que o menino Ele vai deixar com nós aqui É Vai estar o 190 Vai estar Se der tempo A gente tá fazendo a revisão Revisão não, né? Que no último pega A gente teve que desmontar o motor, né? Que a gente saiu com Com o menino lá de Londrina Então Se tudo der certo A gente tiver pronto O 70 Vai estar lá também Vai estar também A ML do Murilo Vai estar também As motos MT07 MT09 A BM É Fã 600 Tá voltando na ativa E Riva E Riva 500, mano E tá pra sair um vídeo Top da Riva 500 Top speed Top speed Quanto será que deu, Henrique? Hum Não sei Tem que esperar sair o vídeo Ó Deixa eu falar Mano, vai lá fazer a visita Porque o bagulho é louco Esse 190 nos vídeos É uma coisa Pessoalmente É outra coisa Ah, e pra galera que tá assistindo o vídeo Não sabe onde é Eu vou deixar o endereço aqui na descrição Pra galera vir até o local Demorou Fechou, rapaziada? É isso aí A partir das 9 horas da manhã No sábado agora, dia 26 Até a hora que não aguentar De que hora é que hora? Mano, é Vai começar a partir das 9 Sem hora pra acabar Terminar Vai saber Vai ter meia-noite pras 4 Uma pras 5 E duas pras 3 Beleza? Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui!